Fala galerinha, gente fina, gente boa, tudo de boa No videozinho de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo mapa O novo não, porque tem mais 4 mapas na nova DLC Awakening do Black Ops 3 Então eu tô mostrando só um dos 4 mapas que tem novo E o nome dele é Splash Cara, é um mapa dos tobogãs que tem um povo lá, tipo um parque aquático, saca? Muito top e eu gostei demais, velho O multiplayer vai ser muito da hora Esses caras que fazem esses mapas fazem um trem muito bem feito, mano Então, espere o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E vamos para o vídeo aí, valeu! Bora aí, galerinha, voltamos aqui pra mostrar o mapa e o The Hacker Dá um salve aí, The Hacker Salve, galera Thermal X, né, mano? Vamos aí, vamos dar um rolê nesse mapa novo E vamos ver o que que tá rolando Caraca, velho Nossa, velho, tá colorido demais, mano Todas as cores, roxo, verde, azul, amarelo Laranja, azul escuro Lilás Vermelho, branco Caraca Olha o mapa Do parque Olha o Splash Pad Olha o negócio Do povo aqui, né? Pode crer Ué, essa água moia nóis? Será que moia nóis essa água? Deixa eu ver Ah, moia não Só um jatinho de peixe, velho Esse aqui é uma brinquedoteca, velho De criança, ó Isso tá bom, né, gente? Ô, os caras pensam em tudo mesmo, hein, velho Tem uma brinquedoteca que os caras pôs no parque de diversão, velho Os pais vai, né? Pra menino não brincar na água, né? Mas não adianta muito não aqui Olha aqui os toboganos Será que dá pra subir na pedra? Não dá não, né? É o fim do mapa, não é? Deixa eu ver Dá não Olha ele aqui Eita, velho Aqui não vai voltar lá pro começo, né? Nossa, é tudo ouro isso aqui, mano? Eita Porra, tô morrendo, tô morrendo É, só pra quem quer ouro Nossa, essa merda fica bonita, hein? Ó o sobogão aqui, ó Olha aí Essas boyas não estouram não Não estão estouradas Ó o Nick, o Nick entrou Nossa, velho, olha os baluzão, mano Tamanho dessa boy Aqui é fechado, né? Aqui é entrar no tobogã, pô Ah, quero me divertir, mano É, só o branco, não roda Parece o Beto Carreira aqui Nossa, velho, o tamanhão que tem pra lá, ó Nossa, velho Bora entrar aqui, chega aí Ô, velho, jantar, bora jantar Nossa, as xícaras não quebram, não, velho Nossa, velho Se fizeram até os potes de mel Pote de pimenta Nossa, velho, podia abrir, hein? Vamos lá na praia, vamos lá na praia Nossa, a praia, velho, vamos lá É pra cá, né? É pra cá, é pra cá Mó Aqui já não pode ir, né? Aí não pode Mó Nossa, você quase chegou na ilha, velho O farol, é um farol, né? Ali é um Machonete, tal Feed in friends Feed in friends Olha a piscina de ondas, hein? Os caras é bichão, hein? Cadê? Tem mais alguma coisa? Será, velho? Aqui não vai não Ai, não, volta, volta Aqui é o começo, é Nossa, velho Olha aqui dentro da salinha Caraca Splash, esse mapa ficou bonito, hein? Ó, outro mapa aqui, ó Tem outro mapa aqui É, galera, esse foi o videozinho de hoje Só pra mostrar esse mapinha mesmo E... Vai ficar por aí Se inscreva no canal do ThermalX aí Quem não é inscrito tem, né? A parte tá lá E... Valeu Manda um salve aí Falou Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.